Faça o môndega assim da próxima vez. Fácil, rápido e delicioso. Em 500 gramas de carne moída, vou adicionar, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de alho, e vou misturar muito bem. Em seguida vou adicionar, um ovo, uma cebola picada, uma colher de sopa de trigo, uma colher de sopa de amido de milho, e vou misturar bem com as mãos. E o abraço especial de hoje vai para, Karina Lopes da Cunha, da cidade de Cuiabá. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Agora vou passar essa carne para uma tábua, e modelar em forma de retângulo. E vou cortar em partes iguais, para que nossas almôndega fiquem do mesmo tamanho. Vou pegar um pedaço, modelar em formato de bola e vou reservar. Em uma panela vou adicionar um pouco de óleo, e esperar esquentar. Assim que esquentar vou adicionar as almôndega uma, por uma, e com cuidado. Vou deixar fritando por 5 minutos de um lado, e depois vou virar todas para fritar do outro lado. E nossas almôndegas já estão fritas, vou retirá-las. E vou colocá-las em uma travessa de vidro. Vou adicionar 300 gramas de molho de tomate. Queijo mussarela por cima. E para finalizar um pouco de orégano. Levarei ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. E nossa receita está pronta. Olha a delícia que ficou. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri